Uou! Bem-vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, fascinantes teorias da felicidade. Se você é novo por aqui, clica em sobre, é a última aba do canal, essa aba aqui ó, a última. Leia todas as informações antes de ver os vídeos. Se inscreva no canal, nesse lindo botão atrativo vermelho aqui, ele tá dizendo assim ó, clica em mim. Você vai lá e clica nele. Logo após, você clica nesse sininho aqui que você vai receber os vídeos no momento em que eu enviar. Vídeo de hoje? Uou! Vídeo de hoje! Vídeo de hoje é sobre internet. Internet causa depressão pra carai! Será? Será? Vamos falar sobre isso aí. Vamos que vamos. Tudo de bom. Um ótimo final de semana pra vocês. Vamos entrar nesse assunto maneiro pra caramba. E é isso aí. Vem comigo! Vocês estão vendo aí que eu tô animado hoje, né? Tô animado aí. Pá, e é isso aí. Vamos falar um pouco sobre isso. Fique na internet e tenha depressão. Será que essa informação é verdadeira? Será que realmente se você ficar na internet você vai ter depressão? Olha, sinceramente, minha opinião de leigo, tá? Porque eu não sou médico, nem psicólogo, nem nada disso. Sou um sobrevivente aí desse mundo esquisito que a gente vive. Só falar a verdade. Vai ficar com depressão nada. Internet pra mim é só alegria, entendeu? Só felicidade. As máquinas, sinceramente, galera, as máquinas, elas geralmente não nos decepcionam. As máquinas, internet, celular, videogame, são coisas previsíveis, óbvio. São coisas que vão gerar dopamina, serotonina dentro aí do seu corpo, do seu sistema nervoso. Entretanto, são coisas que você, assim, subjetivamente pode contar. Não tem muitas variáveis. Você sabendo utilizar a internet de maneira criativa, você aprende. Você tem novas profissões. Você aprende sobre alimentação. Você aprende sobre relacionamento com as extremamente difíceis. Você conhece pessoas, você discute coisas que são relacionadas ao seu emprego, à sua escola, à sua faculdade, à sua vivência, filhos, economia, finanças, tratamento naturais de doenças. Então, como é que a internet pode causar depressão? Até quem tem aqueles pensamentos mais tortuosos, né, de, ah, é, sadomasoquismo. Se você encontra isso na internet, isso não vai te dar depressão. Depressão não tem muito a ver com internet. A imprensa, né, a imprensa, ela fica em cima que, pô, tu tá na internet, tu vai ter depressão. Ela quer que você não fique na internet. Ela quer que você veja a Globo, sei lá, o SBT, e dê dinheiro pra elas. Querem cair a, como é que fala, a Ibope da internet. Pelo amor, falar que a internet causa depressão, ah, sério, óbvio que não. Depressão tem a ver com hormônios. Hormônios. Não é exatamente serotonina e dopamina, porque existem muito mais neurônios, neurônios, muito mais hormônios, substâncias, que são desconhecidos até pela própria medicina. A Terra tem, sei lá, quantos bilhões de anos. A serotonina foi descoberta há 50 anos. A minha avó, quando ela foi consultada por um médico, né, há mais de 50 anos atrás, o médico não sabia que existia serotonina. Então, quer dizer, 50 anos, recente. Existem muito mais substâncias, com certeza, que a medicina desconhece. Depressão, síndrome do pânico, toque, não tem a ver com internet. Não é porque você tá lá na internet que seus hormônios vão dar um curto-circuito e, pô, bah, depressão. Você tá com depressão. Você tá muito na internet. Vamos aqui, vamos ver a Rede Globo. Fala sério. Tá de sacanagem. Como a gente fala aqui no Rio de Janeiro. Mano, papo reto. Vou mandar o papo reto aí pra vocês. Pessoas causam tudo de ruim. Ruim. Vocês me falam ruim. A maneira correta de falar a palavra ruim é ruim, não ruim. Pessoas causam tudo de ruim. Verdade, verdade. As pessoas que causam também. É mais fácil uma pessoa te causar depressão do que a internet. Tem gente aí que perde namorada, perde amigo. Pô, as pessoas fazem tudo pra satisfazer as outras pessoas e, no final, elas levam uma rasteira da vida. Leva uma rasteira das pessoas. Você aí trabalha, cria uma sociedade, cria uma empresa. Talvez o seu sócio te dá uma volta por causa de dinheiro, por causa de mulher, por causa de amante. Pessoas são destruidoras. Olha, uma coisa que eu sempre falo pra quem me acompanha nesse canal. Não confie nas pessoas. As pessoas, elas são traiçoeiras. Deus! Deus, lá no início, falou da cobra. Adão, Eva, cobra. Eu acho que Deus quis fazer uma alusão, uma contextualização, dizendo que o ser humano, talvez a mulher, são compras. Eu lembro que um professor meu, ele falou assim, que olha, a mulher pode ser a salvação ou a destruição do homem. A mulher pode ser a salvação ou a destruição do homem. É mais fácil uma pessoa, sei lá, te gerar uma depressão, te gerar uma satisfação, um conjunto de sentimentos ruins do que a própria internet. Pelo amor de Deus. Outra coisa importante. Seja individual, seja autodidata, tipo, autossustentável, sei lá. Porque nem quem tem o mesmo problema que... Isso aí, ó, preste atenção nisso que eu vou falar agora. Nem a pessoa que sofre o mesmo problema que você vai te ajudar, cara. Entendeu? Ó, você, você, a maioria aqui desse canal, você, quando alguma pessoa chegar pra você e pedir ajuda, você vai ajudar, óbvio. Mas aquela pessoa que sobe o mesmo problema que você, pode ser que ela não te ajude. Pode ser que ela te deixe na pista, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, vai te deixar na pista. Realidade. Preste atenção nessa realidade que, como eu falei aqui, o papo é reto. Seguinte, a cura tá em você. E, pelo amor de Deus, não seja idiota. Sabe? Se organize. Faça planos. E o maior cuidado que vocês têm que ter são com as pessoas. Claro que, eu não tô generalizando, né? Tem muita gente que você pode contar, você pode conversar, você pode amar, você pode se relacionar. Mas, tenta confiar na sua intuição. A sua intuição é o melhor, sabe? Você, às vezes, acha que aquela pessoa tá te fazendo bem. Pô, mas a sua intuição, lá no fundo, sabe que tem alguma coisa errada. Então, não confie em determinadas pessoas. Na mínima intuição que você tiver, porra, deve ter alguma coisa errada. Então, galera, fé em Deus. Todo mundo vai ser curado aí. Problema de ansiedade, depressão. Creio nisso. Vocês são pessoas muito inteligentes. Eu leio os comentários. Nem sempre eu curto, mas assim, eu respondo porque meu tempo é muito curto. Mas, vocês que me seguem, pô, vocês são fantásticos. Vocês falam umas coisas, tipo, incríveis. Vocês, incríveis, vocês falam umas coisas que, caraca, melhor até o meu dia. Uma sacada nova. Por isso que eu falo sempre, comentem no canal. Comentem qualquer coisa, sabe? Porque toda vez que eu vejo um comentário novo, eu fico muito feliz. Eu tô vendo que, sabe, as pessoas estão acreditando nas minhas ideias, né? Na minha forma de tentar ajudar vocês que têm algum transtorno aí de felicidade de alguma forma. Esse nome inventei agora, tá? Transtornos de Felicidade. É isso aí, galera. Até uma próxima hora. Tamo junto. Qualquer coisa aí, vocês sabem aí os meios de me encontrar, valeu? Tamo junto aí. E é isso aí. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Dê uma olhadinha na playlist do canal. Tem bastante assunto, bastante vídeo interessante para vocês. Quem quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mim. cura da síndrome do pânico, arroba gmail.com. Pode também falar pelo Facebook. Curta lá. Facebook.com barra cura da síndrome do pânico. Os links estarão todos na descrição. E não se esqueça, você pode também compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais favoritas para ajudar o canal a crescer, a ter mais relevância, a chegar ao número maior de pessoas. Então, gostou desse vídeo? Deixe aí o seu like, o seu joinha e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esqueça de comentar, hein? Valeu! E não se esqueça de comentar, não se esqueça de comentar, não se esqueça de comentar. E não se esqueça de comentar.